Aqui em Muquem o trabalho não para. A Prefeitura entregou uma quadra poliesportiva no assentamento Manuel Dias. Olá meus amigos, mais uma vez com imensa gratidão, sensação de dever cumprido. Estamos na Manuel Dias entregando a terceira quadra. É um sonho para a comunidade, para os jovens, para toda a comunidade em modo geral. A gente agradece de coração a Márcio Mariano, ao nosso vereador e todos que empenharam para chegar a essa quadra em nossa comunidade. Essa quadra hoje, para nós aqui, representa muita coisa. Todos os eventos que a gente faz, a gente fazia em um ambiente que não era adequado. Hoje nós temos uma quadra que pode fazer todos os eventos aqui na nossa comunidade. É um sentimento de gratidão e agradecer a gestão mesmo por esse belíssimo trabalho. Espero que vocês cuidem bastante dessa quadra. Essa quadra foi feita com carinho para o povo da Manuel Dias. Um forte abraço. É a Prefeitura de Muquem fazendo cada vez mais por você. Muquem do São Francisco. Prefeitura e você. Reconstruindo a nossa terra.